Olá pessoal, antes das atividades, eu quero começar esse vídeo dizendo que você pode ser aprovado e que você vai ser aprovado no seu exame de legislação de trânsito. Eu costumo falar para os meus alunos nas aulas de reforço do Instagram, que uma das coisas mais importantes que todo aluno deve ter é motivação para conquistar o seu objetivo. Motivação faz toda a diferença. Quando você está motivado, você aprende com mais facilidade, você memoriza melhor os conteúdos e não desanima com as dificuldades. Mas, para ter um bom resultado, você precisa também de ter um método correto de estudos. Fica aqui uma dica, seja disciplinado nos seus estudos. Separe todos os dias 20 minutos do seu tempo para o estudo das matérias, seja para ver vídeos ou fazer atividades. E lembre-se de ter sempre perto de você uma caneta e papel para anotar todas as informações importantes, ok? Agora vamos à correção das atividades. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos e me chama lá no Instagram caso você precise de aulas de reforço. Vamos à correção das atividades. Vamos lá. Os condutores de ciclomotores só poderão circular nas vias. Alternativa A. Usando vestuário de proteção quando transitar por rodovias. Alternativa B. Fazendo uso do faixo de luz alta nos túneis provido de iluminação pública. Alternativa C. Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetor. Alternativa D. Segurando o guidão com apenas uma das mãos. Alternativa C. É a alternativa correta. Utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetor. Alternativa A. Está incorreta porque está falando que ele deve usar ou deve transitar com o vestuário de proteção somente nas rodovias. Então está incorreta. Alternativa B. Também. Fazendo uso de faixo de luz alta nos túneis provido de iluminação pública. Neste caso ele vai usar a luz baixa. Então a alternativa C. É a alternativa correta. Qual órgão tem como competência o julgamento de recursos interpostos pelos infratores? Alternativa A. DENIT. Alternativa B. DER. Alternativa C. PMRV. Alternativa D. JARI. A alternativa correta é a JARI. Que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então anota aí no seu caderno. A JARI julga recursos. Na infração parar o veículo a menos de 5 metros da esquina será somado ao prontuário do condutor quantos pontos? Então nesse caso você precisa saber se a infração é gravíssima, grave, média e leve. E neste caso é considerado infração média que soma 4 pontos. Então a alternativa A é 7. Alternativa B. 5 pontos. E a alternativa C. 4 pontos. Então a alternativa correta é a alternativa C. Estacionar o veículo a menos de 5 metros da esquina é considerado infração média que soma 4 pontos. Lembrando que os estacionamentos não regulamentados podem variar em infração média, infração grave e infração gravíssima. O condutor percebe com antecedência que há ciclistas no trânsito. Antes de ultrapassá-los, deve. Alternativa A. Dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta. Alternativa B. Buzinar e seguir normalmente para que o ciclista tome cuidado. Alternativa C. Diminuir a velocidade do veículo, apenas. E alternativa D. Nenhuma das respostas acima. Alternativa A. É a mais prudente. Dar um toque breve na buzina e deixar espaço de segurança entre seu veículo e a bicicleta. Marque a alternativa incorreta. Lembrando, hein? Incorreta. Alternativa A. A circulação será feita pelo lado direito da via, salvo exceções. Correto. Alternativa B. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo. Também está correto. Alternativa C. O embarque e desembarque devem ocorrer sempre pelo lado da calçada. Também está correto. Alternativa D. Quando proibido o estacionamento na via por regulamentação vertical, a operação de carga e descarga é permitida. Incorreto. Se o estacionamento não é regulamentado, a operação de carga, que também é considerado estacionamento, também não é permitida. Alternativa D. Está incorreta. Ao realizar conversão à esquerda em pista com duplo sentido, o procedimento do condutor deverá ser. Então, o condutor quer virar à esquerda em via de mão dupla. O que ele deve fazer? Alternativa A. Aproximar-se do acostamento e executar a manobra no menor espaço possível. Está incorreto. Este é o procedimento em caso de rodovia. Alternativa B. Aproximar-se o máximo possível do bordo esquerdo e executar a manobra. Também está incorreto. Este é o procedimento para virar à esquerda em via de mão única. Alternativa C. Aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista. Então, este é o procedimento correto. Para virar à esquerda em via de mão dupla, o condutor deve ir para o centro da via, junto à linha divisória da pista. Alternativa C. Transitar em rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais em velocidade superior à máxima entre 20% e 50% configura uma infração. Alternativa A. Grave com aplicação da multa. Alternativa B. Grave com multa e cassação da CNH. Alternativa C. Gravíssima com aplicação da multa. E alternativa D. Média e multa. Alternativa correta é a alternativa A. Grave com aplicação da multa. Existem três tipos de infrações diferentes para o excesso de velocidade. Até 20% acima da velocidade máxima é considerada infração média. Entre 20% e 50% é considerada infração grave. E transitar acima de 50% da velocidade máxima é considerada infração gravíssima. Então, neste caso, a alternativa A é a alternativa correta. Estando o seu carro estacionado na via, antes de colocá-lo em movimento, o condutor deve... Alternativa A. Dar um toque breve na buzina para alertar os outros condutores. Incorreto. Alternativa B. Dar preferência apenas aos pedestres. Também está incorreto. Alternativa C. Somente observar se há ciclistas na via. Também está incorreto. E a alternativa D. Dar preferência aos veículos que já estiverem circulando pela via. Esta é a norma de circulação e conduta. Alternativa D. Todo condutor de veículo, ao se aproximar de interseções, deve... Então, ao se aproximar de um cruzamento, o que ele deve fazer? Alternativa A. Diminuir a velocidade e alertar o pedestre quanto à sua passagem. Incorreto. Alternativa B. Manter a velocidade e observar as regras de sinalização. Condutor, diante de uma interseção, ele não deve manter a velocidade. Ele deve reduzir a velocidade. Alternativa C. Diminuir a velocidade, mesmo que a preferência lhe seja favorável, com vistas à segurança. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Que veículos possuem apenas a livre parada e estacionamento? Veja bem. Existe uma diferença. Existem os veículos que eles gostam de livre trânsito, parada e estacionamento. E outros veículos que eles gostam apenas de livre parada e estacionamento. Vamos lá. Alternativa A. As ambulâncias e serviços de saúde, quando em atendimento à via? Olha, as ambulâncias e os serviços de saúde, eles não gozam apenas de parada e estacionamento. Eles também gozam de livre trânsito, além de parada e estacionamento. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Viaturas policiais e dos bombeiros? Da mesma forma que a alternativa A. Eles não gozam apenas de livre parada e estacionamento. Eles também gozam de livre trânsito. Alternativa C. É a alternativa correta. Veículo de utilidade pública, no caso, as concessionárias de água e luz. Recolhimento de lixo, desde que em operação na via. Alternativa C. Qual a distância lateral de segurança a ser mantida na ultrapassagem do ciclista? Alternativa A. Distância suficiente para passar dois ciclistas ao mesmo tempo. Alternativa B. Distância de segurança de pelo menos 1,5m. Alternativa C. Não há distância de segurança para ciclistas. Alternativa D. Não existe limite seguro. O condutor deve evitar este procedimento. Alternativa B. Distância de segurança de pelo menos 1,5m. Qual dos veículos é o que tem a preferência de passagem? Então, nós temos aí uma rotatória. Alternativa A. Veículo 1, pois circula pela rotatória. Alternativa B. Veículo 2, pois está à direita do veículo 1. Alternativa C. Veículo 1, pois trafega no sentido único de circulação. Alternativa D. Veículo 2, pois trafega na via principal. Alternativa A. É a alternativa correta do veículo 1, pois circula pela rotatória. As marcas de canalização no desenho abaixo ordenam respectivamente, isto é, primeiro e segundo. Essas marcas também podem ser chamadas de zebradas. Alternativa A. Fluxo de tráfego no mesmo sentido. Está incorreto. Alternativa B. Fluxo de tráfego em sentidos opostos. Também está incorreto. Alternativa C. Fluxo de mesmo sentido e de sentidos opostos. Também está incorreto, porque a primeira faixa indica sentidos opostos. A primeira marca. Alternativa D. Fluxo de sentidos opostos, sim, que é a cor amarela. Vocês percebem pela seta. E de mesmo sentido, que é a cor branca. Então, a alternativa D é a alternativa correta. Primeiro vem a marca de sentidos opostos e, segundo, vem a marca com o mesmo sentido. Qual é a função das marcas de canalização? Alternativa A. Dividirem os fluxos de mesmo sentido. Alternativa B. Canalizar o fluxo e reduzir pontos de conflitos próximos a obstáculos. Alternativa C. Dividir os fluxos de sentidos opostos. Alternativa D. Separar ou dividir o fluxo para lugares diferentes. Como a própria pergunta diz, canalização. Alternativa B. Ela vai canalizar o fluxo e reduzir pontos de conflitos próximos a obstáculos. Inclusive, uma marca de canalização é o que nós vimos na questão anterior. Então, a alternativa B é a alternativa correta. A placa A44, isto é, a advertência 44, indica ao condutor que ele deve... Alternativa A. Ficar atento com árvores à margem da via. Alternativa B. Estar próximo de uma região litorânea com praias. Alternativa C. Considerar a incidência de ventos fortes laterais. Alternativa D. Se aproxima de uma região serrana. Alternativa C. Alternativa correta. Considerar a incidência de ventos fortes laterais. A placa ao lado R23 regulamenta... Alternativa A. A obrigação de se posicionar à direita mantendo livres as faixas da esquerda. Alternativa B. O dever do condutor em posicionar-se à direita da via se for estacionar. Alternativa C. Que os veículos lentos devem conservar-se à direita da via ou no acostamento. E alternativa D. Que os automóveis devem circular pela direita da via. Alternativa A. A obrigação de se posicionar à direita mantendo livre as faixas da esquerda. A cor branca utilizada na sinalização horizontal serve para... Cor branca. Alternativa A. Identificar áreas de estacionamento de veículos de emergência, entre outros. Incorreto, neste caso será a cor vermelha. Alternativa B. Regulamento os fluxos opostos e delimita a áreas de travessia de pedestre. Também está incorreto. Fluxos opostos é cor amarela. Alternativa C. Ser usada nas divisões de ciclofaixas. Também está incorreto. Ciclofaixas é cor vermelha. E alternativa D. Alternativa correta. Regulamento as vias de sentido único e na pintura de símbolos e legendas. A linha branca simples contínua indica... Alternativa A. Mão dupla e proíbe a ultrapassagem. Neste caso ela teria que ser amarela. Alternativa A. Está incorreta. Alternativa B. Também está incorreta, porque a cor branca indica mão única. Alternativa C. Indica mão única e proíbe a mudança de faixa. Esta é a alternativa correta. A linha branca simples contínua. Ela indica mão única por ser branca e proíbe a mudança de faixa por ser contínua. Alternativa C. Os fundamentos básicos da direção defensiva são... Alternativa A. Entendimento, atenção, concentração e perícia. Alternativa B. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Alternativa C. Habilidade, perícia, autocontrole e os automatismos corretos. Alternativa D. Perícia, astúcia, capacidade de previsão e maldade no trânsito. Alternativa B. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Existe também um mnemônico para te ajudar a gravar. Chape D. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Como podemos evitar as colisões nas áreas de interseções? Alternativa A. Observando as regras de preferência, sim. Fazendo com que os outros também obedeçam? Incorreto. Alternativa B. Mantendo uma velocidade estável, a fim de que os outros veículos possam me ver e parar? Também está incorreto. Este não é o procedimento correto no caso de interseções. Alternativa C. É o procedimento correto. Diminuir a velocidade sempre, no caso das interseções, principalmente nas interseções não sinalizadas. Alternativa C. Nos dias de chuva, o condutor deve considerar os riscos e entender que Alternativa A. A velocidade deve ser mantida para não causar engarrafamentos. Alternativa B. A distância de segurança para com o veículo da frente deve aumentar e a velocidade diminuir. Alternativa C. Os freios devem ser usados de maneira brusca e com frequência por causa da perda de aderência. Alternativa D. A visibilidade diminui e tem que manter os faróis acesos em faixo alto e diminuir a velocidade. Alternativa B. A distância de segurança para com o veículo da frente deve aumentar e a velocidade diminuir. A medida que a velocidade aumenta, a capacidade de aderência do veículo em relação ao solo. Alternativa A. Aumenta proporcionalmente a velocidade aplicada. Alternativa B. Diminui por causa do atrito do sistema de freios nas rodas. Alternativa C. Se mantém caso as condições climáticas e da pista continuarem favoráveis. Alternativa D. A alternativa correta. Quanto maior a velocidade, a aderência diminui, podendo causar a perda de controle do veículo em curvas, por exemplo. Qual a afirmativa está correta? Alternativa A. O cinto de segurança evita acidentes no trânsito. Alternativa B. O encosto de cabeça não é um item obrigatório para os ocupantes do veículo. Alternativa C. Para que o airbag atenda o seu propósito, o uso do cinto de segurança é imprescindível. E alternativa D. O sistema de freios ABS provoca o travamento das rodas na frenagem, melhorando bastante a eficiência do sistema de freios do veículo. Alternativa C. Para que o airbag atenda o seu propósito, o uso do cinto de segurança é imprescindível. Isto é, para que o airbag tenha sua eficiência, o condutor deve também estar usando o cinto de segurança. Em caso de ferimentos abertos no abdômen, devemos... Alternativa A. Recolocar no lugar os órgãos expostos. Alternativa B. Manter os órgãos expostos presos ao corpo da vítima. Alternativa C. Cobrir os órgãos expostos com compressa úmida. Alternativa D. Lavar os órgãos expostos com água corrente. Alternativa C. É a alternativa correta. Cobrir os órgãos expostos com uma compressa úmida. Nas queimaduras de segundo grau, deve-se... Alternativa A. Passar pomadas antibióticas na área queimada. Alternativa B. Furar as bolhas da queimadura com cuidado. Alternativa C. Utilizar somente água corrente. Alternativa D. Fazer a assepsia do local com água e sabão. Alternativa C. Alternativa correta. Utilizar somente água corrente. Ao examinar uma vítima, você detecta que ela apresenta uma queda na temperatura corporal. Devemos, então... Então, veja bem. A vítima está com temperatura baixa. Alternativa A. Colocar compressas úmidas nas axilas e na testa da vítima. Incorreto. Alternativa B. Fazer banho de imersão com álcool. Alternativa C. Aplicar compressas frias sobre o tórax e abdômen da vítima. Alternativa B e C estão incorretas. E alternativa D. Alternativa correta. Em caso de temperatura baixa, o que deve ser feito é aquecer com cobertores. Todo cidadão tem o direito de... Alternativa A. Fiscalizar o trânsito no bairro em que mora. Incorreto. Alternativa B. Solicitar aos órgãos do SNT sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança. Alternativa B está correta. A poluição sonora pode provocar no usuário do trânsito, exceto, isto é, o que a poluição sonora não vai provocar no usuário. Alternativa A. Sensação de saciedade, exatamente. Alternativa A, que é a alternativa que nós estamos procurando. A poluição sonora não vai provocar sensação de saciedade no condutor. Insônia, que é a alternativa B sim. Irritabilidade. Alternativa C também. Dores de cabeça também. Então, alternativa A é a alternativa correta. O sistema que mantém estável a temperatura do motor, proporcionando boas condições de funcionamento, chama-se... Então, qual é o sistema que mantém a temperatura ideal de funcionamento do motor? Alternativa A. Sistema de ignição. Alternativa B. Sistema de arrefecimento. Esta é a alternativa correta. Alternativa B. A troca de óleo do motor deve ser feita quando? Alternativa A. O óleo estiver ralo, incorreto. Alternativa B. O óleo estiver queimado, também está incorreto. Alternativa C. A cada seis meses ou de acordo com a quilometragem rodada. Esta é a alternativa correta. O óleo tem prazo de validade e ele também pode ser trocado conforme a quilometragem. Então, ele vai ser trocado pela validade, pelo vencimento. Ou ele vai ser trocado pela quilometragem que foi rodada com o veículo. Alternativa C.